Esse. Nem vira. Doctor? 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 Cara, esse Doctor tem alguma coisa com o pallet, mano. Não. Ah, travei. Save the best? Eu senti esse save the best mesmo com o Mistake, mano. Mano, se eu senti esse save the best com o Mistake, eu sou muito incrível. Ih, Rainha. Nem tinha visto. Olha o Death, maluquinho. Nossa, acho que ele tá me procurando, mano. E vai me achar. Eu vou ter que lupar o lado ruim agora. Eu te amo, Doutor. Eu vou tomar o hit por causa do Blast Lash. Ele tem o Merciless, vocês... Tá 4 gen up ainda por causa do Merciless. Vocês tão errando tudo. Tá dando aquele bug lá? Nossa, travei. Ah, acertou. Dropa, 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 dropa. Ai, meu Deus. Ah, vou voltar pro carro lá, mano. Ai. Eu vou voltar pro carro, mano. O G99 aqui. Ah, o G99 tá aqui. Ele parou pra chutar o G99. Vou me desonar de proposta aqui. Eu tô ligado, Augusto. Eu vi lá que você mandou. Ah, voltou. Eu vi lá. Ele não sai de mim por nada, mano. Ele não perdeu? Eu coloquei base e meio, posso cair cheque só. Ele me ama. Doutor, não fui eu que forcei o guarda. Não tenho save the best não, viajou. Vou dar pre-drop, foda-se, esse cara tá me querendo, eu não quero ele. Ele tem no edge, né mano? Olha a velocidade desse cara, ele tá 5.20 mano. Tá abrindo o 9? Tá. É que eu tô com medo do no edge, calma aí. Ah, eu vou aceitar o no edge mano. Ah, ele parou pra quebrar. Mano, eu quase fiz a missão de 10 escape. Tipo, sair de chase 10 vezes. Oh, eu fiz 9 de 10. Meu Deus, eu quase terminei minha missão. Ah, só na extinque não. Que fácil, mano. Brutal. Não é, ele vai virar um. Não é. Não é. Não é, ele vai virar um duro. Não é. O que força dá para eu? Não é. É... Eu chego na pallet? 4.4? 4.4! Ai, volante! É muito difícil chegar no volante. Preciso de muito QI pra fazer isso. Eu tô campando todas as pallets, tá dando certo, velho. Ah, droga. E na cristal... Nossa, eu tô numa situação horrível aqui. Tá bem que ela... Tá fazendo a boa. Não tem brutal. Redlock? Redlock corrupt. Redlock nitrou. Redlock-nivez. Redlock-3. Redlock-nivez. é a mig vo? ah eu não seria tão idiota é vou cair mano, tem o que fazer aqui por ela que deu no campo do mato vou usar a serca a serca tá longa caralho, me perdeu velho outro ai meu deus, eu certo a serca ela tá muito rápida, eu não chego no carro tentando desistir meu deus, não é possível a serca 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 a serca